Esta terça-feira, Pedro Barroso faltou às gravações da novela Valor da Vida. Nos três dias seguintes, também não houve sinal do ator nos estúdios, deixando técnicos e colegas pendurados. Sem dar qualquer justificação, o ambiente acabou por ficar tenso, com vários colegas chateados e acusá-lo de ser irresponsável. Esta não foi a primeira vez que o ator falou às gravações, tendo já acontecido anteriormente em A Herdeira. A TV guia uma fonte da produção aponta o dedo à TV. O Pedro trabalhou muito em A Herdeira. O papel era intenso e ele encarnou mesmo a personagem do Rony, envolveu-se muito com a comunidade cigana, etc. E depois, acabou e não teve tempo para respirar. Começou logo a gravar a nova novela e isso não ajudou. Na nova novela Valor da Vida, Pedro interpreta a personagem Alexandra Moreira, um jovem que vai ter vários dramas pessoais na história. Esse é outro problema. O Pedro passou uma fase complicada há cerca de um ano, com a morte da avó. O Rony foi uma personagem que o marcou e agora, que podia respirar um bocadinho, dão-lhe uma personagem depressiva. Tudo o que lhe acontece é mal, vai ser enganado, traído, etc. Conta a mesma fonte, que acrescenta, ele devia ter parado e invocado. Devia ter feito um intervalo para recuperar totalmente. Fazer já esta novela não foi uma boa ideia e é a saúde dele que está em jogo. Ele precisa de descansar, concluiu.Face a este comportamento, os responsáveis pela ficção da TV reunirão-se e decidiram que a personagem de Pedro Barroso vai sair da novela antes do previsto. Ele era para morrer lá mais para a frente, mas ficou decidido que saia no episódio 105. Vai descansar, mas, na realidade, foi uma espécie de despensa. Isto foi grave e, embora não o queiram hostilizar, ele sai com todos zangados, afirma uma fonte a mesma publicação. . .